Olá, aluno terceironista! Nós estamos aqui para mais um Encontro Geografia. Meu nome é Joyce e hoje o tema é muito interessante, é comércio mundial. Para entendermos um pouquinho de comércio mundial, vamos nos ater primeiramente ao objetivo, que é, literalmente, analisar a influência da globalização dentro do cenário atual da economia mundial. Para que a gente consiga fazer essa análise de uma maneira bem clara, a gente puxou um exemplo bem característico de todo esse período em que nós vivemos, que foi a crise de 2008, para darmos uma noção de como funciona a realidade do comércio mundial. Inicialmente, vamos dar um enfoque à primeira questão do dia, que é, qual a influência da globalização no mercado mundial, no comércio mundial? Para darmos esse conceito, logicamente, a gente vai puxar um contexto que vai aliar história com geografia. Dentro desse contexto, nós temos a evolução do sistema capitalista, a globalização, a crise de 2008, a interdependência dos países e, obviamente, a revolução técnico-científica. Partindo da evolução do sistema capitalista, nós vamos abordar, inicialmente, a evolução do sistema que nós chamamos de capitalismo. Para isso, vamos observar cada etapa de maneira bem minuciosa e clara. O capitalismo, no seu conceito literal, ele abrange, principalmente, a obtenção do lucro. No decorrer desse processo da obtenção de lucro, outras características foram se somando. A luta de classes, a distribuição do trabalho, na divisão internacional do trabalho, o redimensionamento mundial, no que diz respeito ao comércio, a mercadorias, a troca, a organização monetária, a implementação do papel moeda. Isso tudo foi gradativamente acontecendo. E teve momentos que isso foi, literalmente, diferenciando. E é essa as etapas do capitalismo. A primeira delas, vamos pegar, capitalismo comercial. Ega do início do século XV ao século XVIII. Nesse período, nós temos a transição do artesanato para o produto manufaturado, feito à base de máquinas simples. E, dentro disso, temos o surgimento da moeda, no sentido literal, para uma troca entre as localidades, além da expansão comercial marítima proporcionada, principalmente, por alguns países. que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. Portugal e Espanha, além, é claro, de França, Holanda e Inglaterra. Nesse contexto, uma imagem bem interessante desta saída em direção ao novo mundo, ao redimensionamento do planeta Terra. E, nessa busca, logicamente, a utilização das caravelas, viagens distantes, longas, bem características deste momento. A segunda etapa já é um resultado da primeira. Por quê? Com a primeira, se teve um ganho muito grande, uma elevada autoestima em todas as pessoas participantes, tanto da nobreza, quanto da classe burguesa, que ascendia, literalmente, ao poder. E isso fez, logicamente, que um sentimento de ganhar mais se instalasse. Nesse sentimento de ganhar mais, o sistema industrial veio como uma luva, caixou direitinho. Por quê? Porque as pessoas perceberam que, produzindo mais rápido, obtendo uma maior quantidade, obteriam mais lucro. E este lucro possibilitaria a eles uma inserção dentro de um sistema de classes, diferenciado, o que não acontecia antes. Então, o sistema industrial caracteriza-se por esta época, desta forma, e, logicamente, com aquela que dá o nome. Literalmente, a organização industrial. Então, as pessoas passaram a morar mais próximas ao local de trabalho, entraram dentro dos barracões, implementaram um sistema, não seriado ainda, mas já organizado, com características muito parecidas com as nossas indústrias atuais. Mudaram horários, implementaram a maior quantidade de ferrovias, implementaram a utilização do período noturno para algumas atividades, coisa que antes não era muito comum. Ou seja, muitas mudanças aconteceram no século XVIII e XIX, e que, logicamente, deram uma nova cara ao comércio. mais implementado e mais assentado no papel moeda e nas trocas monetárias, financiadas principalmente pelos bancos. Outro, agora, para fechar esse momento, vamos ao nosso primeiro quiz. Nele, vocês observam o seguinte, assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Letra A, propriedade privada, meios de produção, economia de mercado, lei de oferta e procura, e proibição do lucro. B, propriedade privada, dos meios de produção, economia de mercado, lei de oferta e da procura, e lucro. Ou a letra C, propriedade pública, dos meios de produção, economia de supermercado, lei de consulta e de procura, e gasto. Eu falei essas características, não tinha nenhum slide, eu quero ver se vocês acertam, e eu tenho certeza que vocês prestaram atenção. Voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto 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 Então vamos lá, alunos, verificar, e eu tenho uma expectativa muito grande em vocês, hein? Vamos lá. Lógico, letra B. Por que não a letra A? Porque fala em proibição de lucro. Por que não a letra C? Porque fala em gasto. Então, obviamente, neste período, já se tinha uma noção de que o gasto não remete a um lucro expressivo. E já a letra B, temos todas as características que embasam o funcionamento do capitalismo. Na continuação da evolução do sistema capitalista, nós entramos num capitalismo um pouquinho diferenciado. Como o próprio nome já denota, ele tem uma base financeira. Então, observe, enquanto no comercial, a troca comercial era a base, enquanto no industrial, o sistema de volume é que dava margem ao lucro, Agora, nós estamos tratando do mercado financeiro. Agora, nós estamos tendo uma circulação mundial do papel moeda e essa circulação se faz rentável. Então, os bancos agem numa sistemática muito elaborada e as empresas também começam a fazer fusões. Então, elas começam a ter cara de grandes conglomerados, grandes empresas, começam a ter características transnacionais. E isso, logicamente, altera as relações comerciais. Começam a fazer novas formas de câmbio, novas formas de troca, novas formas de financiamento. Começa a deixar todo o sistema muito mais entrelaçado, muito mais parecido com o quebra-cabeça de 5 mil peças. Ou seja, cheio de pormenores, cheio de detalhes. Isso é característica do capitalismo financeiro. Que tem também uma outra característica que é o sistema monopolizador. Como algumas empresas, alguns bancos começam a crescer demais, eles começam a comprar ou fazer com que outras menores empresas vão à falência. Desta forma, o que acontece? Existe uma concentração de poder em algumas mãos, muito parecido com o que a gente via antigamente no sistema monopolizador das grandes navegações, por exemplo. Mas, claro que agora, é um sistema muito mais intrínseco, muito mais camuflado do que aquele daquela época. Já observando a evolução, nesse período, nós temos várias bibliografias que indicam uma quarta etapa. Algumas bibliografias indicam apenas três etapas, mas algumas já indicam a quarta, que seria em que nós vivemos hoje. Em que o que dá maior lucratividade é o fluxo de informações. Então, observem, aluno, nós temos uma primeira base de trocas de produtos, principalmente artesanais. Um segundo momento, industriais. Um terceiro momento, movimentação monetária. E um terceiro momento é a movimentação da informação. Então, você literalmente tem rentabilidade no mercado de ações, a implementação do sistema de ações em bolsas de valores, commodities, quando se fala em sistemas agrários. Então, a gente tem uma infinidade de relações baseadas muito na informação, propaganda, marketing, ou seja, mercado global, comunicação. Até por isso, essa imagem escolhida que dá a nós essa relação intrínseca que existe até de propósito escolhi para dar uma noção para vocês que sempre existem interligações. E essas interligações vão fazendo um lado positivo e um lado negativo. Lado positivo, crescimento, desenvolvimento, descobertas. Lado negativo, muitas vezes engessamento, falta de produtos. Veja que agora, em época de pandemia, temos alguns produtos faltando. Por que temos alguns produtos faltando? Porque alguns pontos desta rede de produção estão falhando. E aí, isso causa probleminhas, não é? Dentro dessa característica, vamos para mais uma atividade. Nela, nós vamos ver o seguinte. Sobre o capitalismo financeiro, analise os itens com o verdadeiro ou o falso. Primeira frase. É o período que, além dos produtos, ações de grandes empresas, tornaram-se mercadorias, sendo também negociados e valorizados. Segunda frase. A livre concorrência transforma-se e o capitalismo tornava-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. Terceira frase. O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista soviética no mundo. E aí, alunos, quero ver, voltamos já já. E aí, alunos, quero ver, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto